Uma carreta que estacionou em Piracicaba leva informação sobre os perigos e o tratamento do diabetes. Veja na reportagem. Bem em meio à Praça José Bonifácio está o caminhão da caneta da saúde. Por ser preenchida com insulina, ela é considerada um dos métodos mais eficazes e modernos para o tratamento de diabetes. Ela é uma insulina que já é dada num frasco normal para quem utiliza e agora ela é dada na caneta, que facilita no dia a dia. Para quem não conhece, está utilizando há pouco tempo, tem um dosador que é mais fácil do que você tirar na seringa. Ela tem uma agulha mais fina, menor. E o papel da equipe que trabalha aqui é levar uma boa notícia para as pessoas portadoras de diabetes. A caneta da saúde está disponível para ser retirada de graça pelo Sistema Único de Saúde. Para quem tem a diabetes até 19 anos e acima de 45 anos, ela é entregue gratuitamente para essa faixa etária. O material que é distribuído conta com um panfleto informativo, um gibi da turma da Mônica e um brinde. Além disso, quem topa entrar pode participar de jogos interativos. Nesse game, o jogador soma pontos assim que vai selecionando o que costuma comer. A Eliane passou por lá e diz que já pega a caneta pelo SUS porque o marido tem diabetes. Mas reforça que pouca gente sabe que isso é possível. Eu um dia fui pegar remédio do meu marido no postinho, aí eu fui o moço pegando a caneta. Eu falei, ah, mas vocês têm com caneta aqui? Temos. Eu falei, ah, então vou pedir para o médico passar a receita, porque precisa da receita, para vir pegar com caneta. Eu falei, ah, então vou pedir para o médico passar a receita, porque eu vou pedir para o médico passar a receita.